O burrego, o Mazinho, chocolate e esquerdinha. Mazinho, pelas informações, ele tentou pegar você e aí foi o que você fez? Ele me tentou pegar e na hora que ele tentou me pegar eu dei meus pulos e me apatulei com ele. Na hora que eu me apatulei com ele os caras ajudaram a pegar. Aí não tem essa não, vamos meter no rei e vamos deixar pronto. Enquanto ele não morreu a gente tá futucando. Aí a gente não sabia o quanto deu não, mas ainda deu 158 ainda. Deu 158? 158. Você chegou da quanto hein, burrego? Perdi a soma, isso eu perdi a soma. Só que eu tenho a soma mesmo foi umas 10 em cima do bobo e pronto. Em cima do bobo, 10? É, em cima do bobo, só 10 mesmo, só pra ele se tocar mesmo. A gente saiu no pavilhão só, nem deixou o cara morrer, só que ele era covarde. Então pronto, baixemos no rei. E aí tem se considerado no pavilhão da gente. O pavilhão da gente só mora quando era homem. Ele queria se considerar, então pronto. Baixemos no rei mesmo e essa mesmo. Chaconato, você lembra quantas peixeiradas você deu? Se lembro, essa não se lembro não. Tem nenhuma ideia? Tenho, tenho. 10,58, quanto você acha que tocou pra você? Não sei, isso foi um bocado lá. Mais de 10, menos de 10? Eu acho que foi mais, isso aí. E você, esquerdinho? Acho que sejam umas 40, acho, né? Fora as pedradas na cabeça pra esmagalhar logo o crânio. Vocês tiraram o olho dele? Como foi? Foi eu que tirei o olho dele. Na hora que eu peguei, na hora que caiu no chão, enfiei a faca no olho, arranquei o olho e fiquei furando dentro do outro. Pra ele não chegar no inferno, a gente não enxergar lá. Anquei o olho e terminei, botei dentro do bojo e dei descarga. O olho? O olho, botei dentro do bojo e dei descarga. Desceu de cabeça abaixo. O intérprete, perei roupa chá, mas não achou mais não. Quem vai comer o olho dele é o rato. Muito tempo. Já era pra ter morrido há muito tempo. Acaba de peia, covarde. Do jeito que ele matou o outro na covardia, morreu também do mesmo jeito. Ele tava na massa de pegar a gente, tava tudo no castigo, preso procurando ferro, tava na massa de a gente. Foi quando o rapaz foi no banheiro, ele pegou a faca e deu em cima do rapaz. Se o rapaz não fosse tão rápido, eu tinha vacilado, que não deveria uma pregada aqui também, ó. Pegou só de raspão, dentro do meu peito eu pegou só de raspão. Agora me diga uma coisa, vocês estão arrependidos? Eu não tô arrependido do que fiz com ele, não. Se eu pudesse ter matado ele mais cedo, eu tivesse que pudesse matar ele mais cedo, ontem o tempo dele. Agora eu não matei, porque eu não consegui chegar perto dele, nem um minuto. Eu via ele pro detalhe de grado, falava com ele, mas chegou o dia de se cruzar. Eu disse, no dia que eu cruzar com esse cara, eu vou arrancar o olho dele, vou furar o outro pra ele chegar no inferno e não enxergar. Do jeito que ele arrancou o oitocelio da costela, arranquei os dedos também. Olha, vamos conversar aqui com o diretor do presídio, o Major Reinaldo. Mais um...